Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com você? Galera, tamo junto de novo, mais uma vez, Bilbil sabe você, tudo a ver, beleza? Aqui a gente tem dicas rápidas, no máximo 5 minutos, olha quando dá 5 minutos, porque eu quero ser o curto e o objetivo pra você, beleza? Antes de a gente começar, se inscreve aqui no canal, marca o sininho pra que a gente converse sempre, eu esteja sempre perto de você, beleza? Olá! Galera, hoje a gente vai falar sobre o ciclo da água, o ciclo do hidrogênio, que é estudado com a água, lembrem-se, a água, nosso planeta, olha isso aqui que coisa maravilhosa, nosso planeta, o planeta Terra, Terra, mas tem água pra caramba, pois é, né? Então, essa água encontrada aqui no nosso planeta, ela vai receber a radiação do Sol, esquenta, aumenta o grau de agitação dessas moléculas e elas realizam um processo chamado de evaporação, beleza? Então, evaporou a água líquida. Só que você, quando tá no Sol, tá calor, dá molesta, olha aqui, o que que acontece? A gente não transpira, transpirar é perder água, pra resfriar o nosso corpo. Então, o processo de transpiração de animais e vegetais contribui também pra formação de vapor de água. Se eu junto a evaporação com a transpiração, evapotranspiração, e aí esse processo aumenta a quantidade de vapor que sobe e forma as nossas nuvens através da condensação. Só que quanto mais vapor se forma, mais vapor se forma, mais água vai se formando, né? Na nuvem. E isso vai carregando a nuvem, carregando a nuvem. Então, aquela nuvem que era branquinha, agora tá carregada e tal, e vai começar por um processo de aumento da densidade, ela o que? Precipita. Então, a precipitação é a chuva. Quando chove, essa água vai cair no solo. E uma vez que ela cai no solo, essa água pode infiltrar pelo solo, atingindo os lençóis freáticos, ou ela pode escorrer, indo para os rios, lagos e voltar pro oceano. Beleza? Uma vez que ela atinge os lençóis freáticos, a pressão lá embaixo e a temperatura sendo mais alta, faz com que ela procure um local para retornar. E assim ocorre a formação da nascente. Os vegetais e animais obtêm essa água novamente. E assim o ciclo se retoma. Beleza? Só quero que você pense em uma coisa. Eu posso classificar o ciclo da água de duas formas. Primeira forma, o ciclo curto, que é esse ciclo onde não envolve a participação de nenhum ser vivo. E o ciclo longo, que é onde participam os seres vivos. Para pra pensar, uma vez que tu bebe a água, rapidamente ela já sai? Não. Esta água vai levar um certo tempo até que ela seja eliminada. Beleza? Tranquilo isso? Galera, sucesso total. Está aqui o ciclo da água entregue para você rapidinho e de forma objetiva, porque esse é o meu objetivo curto e rápido para atender a tua necessidade. Antes de ir embora, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e ficaremos juntos para sempre. Que isso? Eu quero cuidar de você. Biologia, agora é só alegria. Se liga aqui, o Bilbil sabe. Amém.